E aí, aquela dificuldade que a gente tem aqui na Espanha no começo, né? Sem documento. Muito complicado, sem documento, morando em habitação. Eu, pra ajudar a grávida, eu vim com uma de quatro e grávida. Ou seja, pra conseguir habitação, um sofrimento, porque ninguém quer. Ninguém quer. Ninguém quer pegar. Quando falava assim, tá grávida. Família, ainda mais, é família, né? Exato. Já o casal, já é difícil. Já é difícil com a filha. Imagina eu falar que você tá grávida também. Nossa Senhora. Muito difícil. Foi muitas dificuldades mesmo. Mas graças a Deus, superando uma após a outra. Foi muita dificuldade, mas graças a Deus o Senhor foi encaminhando. Nossa, que história, hein? Muito complicado mesmo. Pra resumir, eu vivi em uma casa que éramos treze pessoas. Treze pessoas. Isso aí a Globo não mostra. Isso é a realidade de uma pessoa... Treze pessoas. Imagina, um banheiro. As pessoas queriam ir trabalhar aí. Nossa, gente. Eu preciso, eu preciso ir trabalhar. Era uma loucura. Uma loucura. Eu vivi um ano nessa casa. Ganhei minha filha nessa habitação. Ganhei depois que eu mudei pra outra habitação. Mas ganhei ali. Vivi um ano nessa habitação. Ou seja, em volta de aproximadamente dois anos, eu vivi em habitação. Depois de dois anos, a gente conseguiu alugar um apartamento, mas eu tive que alugar uma habitação, porque na época era muito caro. Em 2009, 2010, o preço dos apartamentos era um absurdo. Então, foi vários anos vivendo, compartilhando o piso. Só que daí já era menos pessoas, né? Graças a Deus. Nossa, já dá um alívio. Já dá um alívio. Mas, mesmo assim, pra quem vem do Brasil, que você tem uma casinha, não é uma mansão, é uma casinha normal, mas que você vive só você e chegar aqui, deparar, conviver com pessoas, no meu caso, eu vivi com pessoas que não eram brasileiras. Pior ainda, cara. Ou seja, uma cultura diferente. Muito difícil. É um choque. Muito difícil mesmo. Pensou em voltar, assim, quantas vezes? No começo, algumas.